River Atlético Clube vai garantindo esse placar de primeiro tempo. E pelo campeão atualista também o Guarani fez 1x0 na Ponte Preta no clássico campineiro. O clássico que pega fogo lá entre bugre e macaca, o Guarani fez 1x0 na Ponte Preta. 1x1 agora, acabou de empatar a Ponte Vita, lá pega fogo, viu bacana. É o grande clássico, né? Lá em Campinas pega fogo, viu? É verdade. O maior clássico campineiro. Quando a Pita, pela última vez deste primeiro tempo, Antônio Diby Moraes. Determinando o final do primeiro tempo do estádio Tibério Barbosa Nunes, o Tibirão em Floriano. Primeiro tempo de 1 para a equipe do River, 0 para a equipe do Coriçabá. E o nosso intervalo começa com Miguel Mendes no gramado. Ok, bacana. Vamos ouvir então o atacante Tony da equipe do Coriçabá. O time teve chance de embarcar, sair na frente e acabou levando um gol aí contra. E agora é correr contra o prejuízo, né Tony? É verdade, né? Começou muito bem. Sabemos que a equipe do River é uma equipe forte, mas infelizmente como um gol no erro da gente ali. Mas a gente vai agora no intervalo, vamos tentar acertar isso aí. Porque a gente volta no segundo tempo e reverteu o placar. Como é que reverte esse placar aí? Com a mesma determinação e tomando mais atenção e procurar fazer os gols. Obrigado ao Tony. Ok, Tony. Vou mandar um abraço. Pode sim. Vou mandar um abraço para minha esposa que está me assistindo lá em Parnaíba. Falar que eu amo muito ela. Obrigado ao Tony. É isso aí. A TV Mel Norte sempre pertinho dos atletas, a família está aí presente. E aqui o Camar, atacante do River também. Falamos com o Tony atacando e o Camar também. Camar, River saiu na frente. Como é que mantém esse placar e até pode ampliar? Não, foi verdade. Nós tivemos a oportunidade de sair na frente. É um bom começo, mas estamos enfrentando uma equipe bem qualificada, bem treinada. Continuar nesse ritmo aí para que a gente possa manter o resultado. E se for possível fazer mais gols, para que nós possamos fazer mais. Esperando uma bola ali para deixar o seu também. É verdade. Minha família está toda aí com o parecer em peso. Espero fazer um gol até ajudar a minha equipe e desejar a minha família. Esperava esse público todo no primeiro jogo aqui, Florian? Rapaz, eu fiquei muito feliz. É a minha cidade, né? Fazia tempo que a gente não via um jogo assim. Eu acredito que eles vão apoiar o Coriçaba aí dentro da competição. Que o Coriçaba precisa muito da sua torcida. Obrigado, Camar, que é de Floriano. Veja só a consciência dele, né? Para a torcida apoiar o time local. A importância, ele como Florianense, né? Pedindo para que a torcida ajude muito o Coriçaba. Ele quer riverino agora vestindo a camisa. É profissional, mas deixa o amor também pelo seu time, né, bacana? É isso aí, é super importante. Terminado então os primeiros 47, né? Tivemos dois de acréscimo. Terminado os primeiros 47 minutos. O nosso intervalo dá uma paradinha, mas volta já já. Com os melhores momentos deste primeiro tempo. E também com a reportagem super especial com o Pantico. Grande destaque da equipe do River Atlético Clube. Você está com a Rede Meio Norte. A TV oficial do Campeonato Chevrolet. O Campeonato Piauiense de Futebol. É isso aí!